Entenda por que o Banco Inter subiu 600% em um ano, meus amigos. Fica ligado aí que a gente vai falar tudo sobre o Banco Inter. Vamos para o vídeo. Banco Inter subiu 603% em 12 meses. Tá legal, mestre? E aí, mas Banco Inter, vale isso mesmo? Tá caro, tá barato, tem espaço para crescer ainda? Nós vamos conversar agora sobre isso. Eu sempre fui um defensor lá no começo de Banco Inter. Gostei muito quando o Banco Inter apresentou aí um novo case no mercado, um novo case de negócio, onde as pessoas poderiam fazer transferências sem pagar tarifa pela transferência. Tá legal? E também não teria aí anuidade na sua conta. Então veio ali um banco inovador, um banco 100% digital. Foi o primeiro banco 100% digital do Brasil, tá legal? E que trouxe aí novidades e deu uma pressionada nos grandes bancos. Tá legal? E nós vamos falar hoje. Vale a pena comprar o Banco Inter ou não vale a pena? Porque o Banco Inter esticou demais. Mas antes, já deixa o seu curtir aí no vídeo. Me ajuda a continuar com esse canal aqui, 100% gratuito para você. Então o Banco Inter chegou aí para ser o nosso salvador, para que a gente possa sair aí e tirar a nossa conta dos bancões? Mais ou menos. E eu vou te contar o porquê. Qual é o perfil do cliente hoje nos bancos digitais? Principalmente estudantes, jovens que estão começando a carreira. Tá legal? O porquê disso, meus amigos? Porque as pessoas que já têm muito dinheiro, já têm um patrimônio grande, elas ainda seguem com o Banco Itaú. Ou também aqueles idosos que têm dificuldade de lidar aí com o mundo digital. Seguem aí com a sua conta no Banco Bradesco, no Banco Itaú, no Banco do Brasil. Grandes bancos que oferecem uma estrutura para essas pessoas. Tá legal? Mas é fácil você ser um cliente hoje, por exemplo, Itaú Personalité e ter vantagens dentro do banco como isenção de tarifas? Não. Lá no Banco Itaú, por exemplo, você tem que ter acima de R$ 250 mil investidos para ser um cliente Personalité. Ou pagar tarifas ali que não são muito baratas no caso. Tá bom? Então, estudantes, pessoal mais jovem ou pessoal de classe mais baixa abriu contas ali nos bancos digitais para fugir das tarifas de TED, DOC ou de ter conta ali cobrando mensalmente uma tarifa. Tá legal? Mas aí, meus amigos, nós temos o seguinte. Os bancos digitais hoje é uma pedra no sapato dos grandes bancos? Sim, é uma pedra. Mas os bancos, os gigantes, não vão deixar de existir. Eles são muito eficientes, eles têm muito dinheiro e vão continuar por aí. Mas o nosso vídeo de hoje é para falar sobre o Banco Inter. Se esse 600% dá espaço ainda para a entrada, é um banco que tem muito a crescer realmente. Mas a questão é, ficou caro ou não? Nós vamos falar aqui mais sobre o Banco Inter. Recentemente tivemos aí um novo amigo rodando na praça, que é o famoso PIX, onde a gente consegue fazer transferências 24 horas sem pagar tarifas. A não ser as contas jurídicas que os grandes bancos estão cobrando pelo PIX, tá legal? E meus amigos, fica muito estranho, eu começo a pensar, o PIX chegou depois da evolução dos bancos digitais. Será que não foi uma grande jogada dos grandes bancos junto a ir ao governo, ao Banco Central, colocar o PIX na jogada para frear um pouco o crescimento dos bancos digitais? Mas comenta aqui embaixo, aliás, se você investe no Banco Inter ou se você acha que o PIX foi uma grande jogada dos bancões, deixa aqui embaixo que a gente vai conversar sobre isso, tá legal? Mas o Banco Inter não ganha dinheiro com poucos serviços, tá? Ele tem as isenções ali de conta, de serviços de conta, mas o Banco Inter sim tem uma plataforma, uma gama de serviços e é ali que o Banco Inter faz a sua receita, tá legal? Vou colocar aqui para você quais são as receitas de Banco Inter. Apesar de ser um banco digital com conta gratuita, muitas pessoas não sabem, mas claro que o banco precisa gerar receitas. E quais são as três principais fontes de receitas do banco? Primeiro, receitas de prestação de serviços financeiros, com receitas de intercâmbio, floating, câmbios, seguros, investimentos e consórcios. Receitas de operações de crédito, originárias dos créditos imobiliários, empresas, consignado e cartão de crédito. E terceiro, receitas de prestação de serviços não financeiros, com produtos e serviços do marketplace, como take rate do shopping, recarga, gift cards, estacionamentos e rotativo digital. O Banco Inter, inclusive, hoje oferece uma plataforma e um home broker sem cobrar corretagem para os seus clientes. Então vem se tornando aí um banco completo. Tá legal? Volta para mim, meus amigos. Algo que eu vejo muitas pessoas, muitos clientes do Banco Inter reclamar um pouco é a questão aí do limite do cartão de crédito, que às vezes não tem ou nem todas as pessoas têm aprovado o seu limite. A questão dos empréstimos, que às vezes precisa ter garantia ou o valor também não é o que você quer. E aí, meus amigos, eu vou te falar uma coisa. Existem leis no Brasil onde o banco não pode emprestar muito mais do que ele tem de patrimônio. Tá legal? Senão o banco quebra também. E aí ele quebrando pode trazer problemas para os correntistas que têm ali dinheiro parado. Tá legal? Então, o que acontece? Banco Itaú, Banco Bradesco, eles conseguem te oferecer, claro, limites altos. Se você for um cliente com um perfil que o banco queira te dar esse limite. Porque o banco tem uma estrutura muito grande. Tá bom? O Banco Inter é um banco que chegou há pouco tempo e ainda não tem uma estrutura, claro, de um Banco Itaú. Por isso que ele sofre com menos serviços, com quantidade de limites ou dinheiro que ele possa emprestar para você. Tá legal? Mas agora nós vamos falar aí dos indicadores do Banco Inter. E antes, claro, sempre peço para você, se inscreve no vídeo, ativa o sininho para que você esteja por dentro de todos os nossos vídeos. E agora nós vamos começar a entrar aqui no filé mignon do vídeo. É importante que você fique até o final. Então vamos lá. E agora vamos lá. Coloca na tela aí indicadores de Banco Inter. O banco traz um tag along de 100%. Os investidores estão protegidos. E hoje o Banco Inter trabalha com ações ON, final 3, PN, final 4 e Unix, final 11. Tá legal? Bom, vamos lá. Free float das ações ON, 22,3%. PN, 53,9%. E agora vamos aqui ao gráfico do Banco Inter, onde nós vamos ver essa rentabilidade absurda de 600% em 12 meses. Tá legal? Então vamos lá. Vamos pegar aqui o gráfico da BID 4 de um ano. Tá legal? Bom, no dia 8 do 4 de 2020, a ação estava valendo R$ 9,29. Ai, 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 quem comprou ali, hein? E segurou até hoje, claro. E no dia 15 do 4, ela está cotada a R$ 62,56. A alta de 603%. Isso é incrível. Olha esse gráfico que pancada pra cima. Mas aí a pergunta é, vale a pena investir ou não? A empresa tá cara ou não? Vamos falar mais sobre a empresa e no final eu vou dar a minha opinião. Vamos aos indicadores aqui, continuando com a sequência de indicadores. Vamos lá. Patrimônio líquido vem subindo. Boa notícia. A receita da empresa também vem subindo. Boa notícia. O lucro líquido, meus amigos. Que ainda é baixo para um banco, se a gente comparar, claro, com o Banco Bradesco ou Itaú. Tá bom? No último ano de 2020, o site Fundamentos me mostra aqui, inclusive, um pequeno prejuízo. Tá legal? Isso não é um ponto positivo. Margem líquida. É uma margem ali, acima de 10% é o que eu gosto. Temos uma margem bem apertadinha, mas que passa ali, passa, passa. O ROE, estamos vendo aqui volátil, né? 7%, aí depois sobe para 11%, depois cai, enfim. É uma empresa que ainda não tá trazendo um retorno sobre investimento muito consolidado. Tá bom? Então, continuando aqui, preço sobre lucro, menos 6.644, isso porque a empresa deu prejuízo. P sobre VP, 14,48. Bom, meus amigos, eu vou dar o meu resumo final aqui, minha opinião final. Tá legal? Mas antes, já aproveita, se inscreve aqui no meu Telegram, faça parte da nossa comunidade gratuita e receba todas as informações, inclusive, ações que eu compro e vendo aí no dia a dia eu posto no meu Telegram para você. Agora vamos lá. Vale a pena ou não vale a pena? Minha opinião pessoal sobre o Banco Inter. Chegamos aqui ao momento conclusão. Banco Inter, mestre, você compraria ou não compraria? A minha opinião hoje é, eu não compro Banco Inter. Eu já tive, já fui acionista do Banco Inter, comprei Banco Inter ali na casa dos 11 reais e vendi Banco Inter ali na casa dos 28 reais. Tá legal, meus amigos? E hoje o Banco Inter, claro, dá aquela dorzinha no coração porque hoje a gente chegou numa cotação acima de 60 reais. Eu poderia ter ganho muito dinheiro. Tá legal? Mas eu saí bem consciente do que eu queria fazer naquela época. Bom, primeiramente, 600% em um ano. O banco subiu muito. Eu não estou falando que o banco não tem qualidade. Tá bom? Mas se a gente pegar todos os indicadores do banco, não me mostra que esse crescimento de 600% faça sentido. Claro, nós temos aí um público muito grande ainda que o Banco Inter pode atrair para sua base de clientes. futuramente, inclusive, esses jovens que estão hoje no Banco Inter, podem ser bons investidores lá no futuro. Tá legal? Ou os grandes bancos vão atrair esses investidores com prêmios maiores do que o Banco Inter pode oferecer. Nunca se sabe. Só lá na frente nós vamos ver isso. Tá bom? Então, a questão do PIX. Acredito que vai frear um pouco essa questão da base de clientes, do banco digital, aquele crescimento que nós estamos vendo ali numa onda gigantesca. Acho que foi uma jogada muito boa dos grandes bancos junto ao governo. Não posso afirmar, mas suspeito que tenha sido isso. Tá legal? Então, olhando os indicadores, esse ROI apertadinho, esse lucro que ainda não está me dando segurança que o banco ainda é lucrativo. Tá legal? Esse sistema, esses empréstimos ainda, bem apertadinhos também, não me fazem acreditar que a receita do banco e os lucros vão aumentar com consistência, que justifique esse aumento de 600%. Tá legal? Eu acredito que o banco vai crescer, o banco vai crescer e muito. O banco é fantástico, mas 600% da cotação que está hoje me mostra, inclusive dando prejuízo no último balanço, no último ano, que realmente eu estou aí com uma pulga atrás do orelho do que pode acontecer com o banco. Essa é a minha opinião, não tem recomendação. Tá legal? Quero agradecer a sua participação aqui. Um grande abraço e bons investimentos.